Tá, provavelmente esse vídeo vai sair no canal da minha mãe sem ela saber, né? E eu espero conseguir terminar o tempo. Enfim, dia 12 de maio, dia das mães, eba! Eu sempre gosto de fazer coisas diferentes todo ano, para não ficar somente nas cartas, sabe? Alguns anos atrás eu até fiz uma música, que não foi a melhor coisa do mundo, mas até hoje meu irmão canta essa música, a melodia dela. E esse ano eu decidi fazer uma coletânea de fotos e momentos com a minha mãe e com a minha família, e relembrar esses momentos com vocês aqui do canal. E, ah, pra quem não sabe, eu sou o Berg, filho mais velho da Karine e do Isaías, e eu sou do Luiz Rubem e da Isabela Ruth. Eu tenho que admitir que eu sempre quis fazer uma apresentação assim, igual minha mãe faz. Mas, enfim, vamos lá, né? Tá bom. O que eu poderia começar falando sobre a minha mãe? Tá. Uma pessoa que desde sempre, ou desde que eu me lembro, né? Desde que eu me entendo como gente, sempre foi uma pessoa feliz, uma pessoa grata, que nunca desistiu de nenhum de nós. Mesmo com desentendimentos e dificuldades, o que é até normal em uma vida comum, já que nenhum de nós tem isenção de problemas e dificuldades. Mas, por a gente ter Deus na nossa vida, a gente sabe que com Ele a gente consegue superar os obstáculos e as dificuldades. E foi isso que minha mãe, desde sempre, me ensinou. Minha mãe já abriu mão de tanta coisa pela minha família, por mim, pelos meus irmãos. Desde um pedaço de bolo até a oportunidade de fazer faculdade, por não ter com quem nos deixar e por alguns problemas financeiros da época. E eu acho que se eu fosse definir minha mãe, eu acho que eu diria que ela é uma guerreira. Ela nunca desiste de lutar, mesmo não importando a dificuldade. E quando ela sabe, quando ela precisa fazer algo, ela faz sem reclamar porque ela sabe que é para o nosso bem. Minha mãe sempre nos incentivou, tanto eu como meus irmãos, a estudar, a termos fé, a sermos gratos. Ela sempre nos acompanhou em nossas conquistas, e ela nunca reclamou, mesmo quando estava muito cansada. Minha mãe, eu admito que é até um pouco complicado falar sobre ela, porque eu não sei se consigo encontrar palavras o suficiente para agradecer por tudo que ela já fez por mim e pela minha família. Ela me deu a vida, ela me deu apoio, alegria. Ela sempre esteve comigo, e mesmo não conseguindo me dar os presentes, ela sempre foi presente na minha vida. É uma promessa que eu fiz para mim mesmo, e que eu nem costumo falar muito, é que um dia eu ainda vou conseguir levar meus pais para outro país, para levar eles para comer em um restaurante bem chique. Não para tentar pagar o que eles fizeram por mim, mas para agradecer por todo o sacrifício que eles tiveram por mim e pelos meus irmãos. Dar um descanso merecido para esse homem e para essa mulher incrível que eu tenho orgulho de dizer que são os meus pais. Foram eles, e mais especificamente falando da minha mãe, foi ela que esteve comigo quando eu tirei nota baixa na escola, um 7 em matemática. Foi ela que esteve comigo quando eu fiz diversas redações para um concurso da prefeitura. Foi ela que esteve comigo quando eu estava competindo em uma olimpíada de história. Foi ela que esteve comigo quando eu ganhei o gosto pela leitura, por influência dela, claro. Foi ela que esteve comigo quando eu pedi uma máquina de escrever. Foi ela que me apoiou a aprender a editar vídeos, utilizar computadores. Ela que me incentivou em praticamente tudo. E pense bem, eu não estou desmerecendo meu pai, porque ele também me apoiou em tudo, ele sempre esteve comigo também toda a minha vida, mas o dia dele ainda estava chegando, calma aí, viu papai? Mas foi ela que esteve comigo, foi ele também que esteve comigo orando por toda a minha vida. Foram eles que me ensinaram tudo o que eu sei. Foi minha mãe e meu pai que me amaram mesmo quando eu desobedeci, que me ensinaram suas músicas da sua época, me ensinaram a ler a Bíblia, a fazer o devocional. Foi minha mãe que sempre sorriu para mim, mesmo quando estava cansada. E ela que é minha mãe para a minha e para a igreja de toda a minha família. Obrigado, mamãe, por ser do seu jeito, engraçada, grata, feliz, um exemplo de uma mulher de Deus. Obrigado por sempre estar comigo, obrigado por me apoiar e me dizer não quando não é a hora. Obrigado por ser minha mãe, e eu não posso esquecer o principal, né, desse vídeo. Feliz dia das mães, para todas as mamães do mundo aí. Te amo, viu mãe? Tchau, tchau. Tchau, tchau.